Boa tarde meninas e meninas, esta semana não há vídeos que há muito trabalho e estou aqui a fazer um bolo noiva, isto vai ser o primeiro andar com aveira, este de hoje vão ser um sobreposto a outra e isto aqui tem um coelho, o dobro da receita que eu dei no nosso canal do youtube, é a mesma receita igualzinha para vocês verem como ficou de noite, eu quando dei dei um bolo pequeno, ainda ficou 4 cacas, não é cacas, é tipo tarteletas e já comião e vou abrir para vocês verem como é que vem Esta massa eu já verei, vou pôr eles a descansar aqui um pedaço, depois meto-a novamente dentro da lata, passo pela ícola e vão ficar até amanhã dentro do frigorífico e depois aqui vou montá-los, vou prensá-los, vai outra vez para o frigorífico e isto vai ser para ir decorar quinta-feira, hoje é terça, amanhã é para prensá-los, e quinta-feira vou decorar que este casamento é para sexta-feira, pronto vocês estão a ver, já há mais uma dicas de como é que se monta um bolo de casamento, pois já tenho aqui no forno uma fornada cheia de bolos, tenham de raspa aérea, de framboesas, que coço sempre em de olhadas, tenham uns de sabor alemão e uns a baunilha, e depois é só montar e decorar, tchau! Boa noite meninas e hoje, vocês sabem que eu não tenho podido fazer manhada, estou cheinha de trabalho e eu vou mostrar a vocês, isto é um bolo com estêncil, acabadinho de fazer, claro, já está cedo, como está cedo, isto é que a câmera é muito melhor de ver se tem alguma empresa, e eu vou ter que montar um bolo para ficar parecido a este, só que elas querem mudar algumas coisas, para um bolo que já fez, então a consistência já está diferente, e aqui temos as nossas flores, aqui já tem mais um bolo, e esse aqui vai levar mais dois bolos, portanto, eu vou mostrar a vocês conforme eu for fazendo, porque como fotografei as para vocês aprenderem a fazer um bolo de nuvem, aquela lei é um bolo recheado com couro de lumeão, e este aqui é o bolo de família, o nosso bolo está no nosso canal, e estão tudo no canal, não faz bolo e de nuvem vê quem nem quer. Bem, hoje também mais um cozamento, como eu tenho um tempinho, e eu vou mostrar a vocês um pedacinho dela, vocês sabem, muita gente deve se perguntar o porquê das termas de fazer isto, vocês sabem porquê é, que eu acho que a gente deve ajudar uns aos outros, e eu aceito, eu ajudo-me também com que as pessoas façam o mesmo, e lhe outem para concretizar sonhos, sonhos, e isto é um sonho de noite, fazer casamentos, a concretizar o sonho dos nossos, dos nossos gaiastes, caixinha dos, eu já tenho ela aí, convidados, e eu nem sabia, o meu filho está fazendo aqui uma barulheira com eles, mas eu vou sugerir, quero mostrar a vocês o bolonho, o bolonho que fez, olha, ele anda-me aqui a tirar fotografias e tudo, ah, já está ali eu, este foi o meu bolonho, do fim de semana, andei a fazer as resunhas, que eu já puse ontem, e está de noite, onde é que está o Lová? O Lová está na rua, ah, o Lová está na rua, vocês que veem o DJ, o Lová também está tudo por noite, as letras do Lová estão hoje tudo na rua, por isso eu estava a perguntar, agora vou mostrar a vocês o andar de cima, para vocês verem como é que está de noite, não é um Lová, não é Lová, e agora vou mostrar o quarto aqui em cima, isto é o top plano, isto a seguir é os centros de mesa, que vão a ir para o meio das mesas, claro, isto aqui agora está montado para o casamento, mas depois isto é tudo transformado, aquilo será o centro da mesa dos noivos, isto aqui é as nossas cadeiras, hoje já tem, é pedido dos noivos, tem este arranjo tolo, que a gente já tem, mas isto foi tudo penteado, foi tirado, mas estes gostam e pediram, hoje então, foi só comprar e voltar a pôr, e está o nosso salão pronto, para mais um casamento, e o da manhã, eu penso que não vou ter tempo, mas pelo menos estou a fazer isto hoje, para dar uma alegriazenha à gente, já que ainda tenho aparecido, para vocês maturem, e olha, hoje três, cinco minutos, um bojinho, um bojinho, Obrigado.